E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte mano Hoje eu estou aqui na lenda da criatura porque é o seguinte Eu vou estar deixando a minha GoPro aqui filmando Pra ver se acontece alguma coisa de anormal comigo aqui na lenda da criatura, tá? Como muitos de vocês vêm percebendo nos últimos vídeos que eu gravei Eu não estou passando por uma situação muito fácil Estou me transformando em criatura devido a um acordo que eu fiz dentro do inferno com o Lúcifer, beleza? Então rapaziada, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui do lado direito Vai lá conferir E mano, estou aqui na lenda da criatura Eu vou estar deixando a minha câmera filmando aqui Pra mim ver se acontece alguma coisa de estranho, de anormal comigo Eu vim sozinho, tá? Vim sozinho, não vim com ninguém E rapaziada, eu estou vindo sozinho nesses últimos vídeos Como vocês devem ter percebido Pra mim não colocar nenhum dos meus amigos em risco, certo? Então desde já, já peço pra vocês deixarem esse like Se inscreverem se você não for inscrito Estamos quase chegando a 100 mil inscritos, rapaziada Vai ser uma hora de lendas no canal Vai ser várias lendas em uma hora, beleza? Então, se eu fosse você, eu já clicava no botão de inscreva-se Quem quiser estar comprando membro 1,99 E sem muita enrolação, vou estar posicionando a câmera aqui Pra vocês verem Se acontece alguma coisa comigo Eu vou estar ficando ali, ó Mais ou menos aqui Então, mano Qualquer coisa de estranho que acontecer comigo Vai estar filmando, tá? Igual eu fiz lá no meu quarto Pra quem não viu, clica aqui desse lado E vai lá ver E sem muita enrolação Vamos posicionar as câmeras aqui Fiquem com o vídeo E fui! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora, velho? E agora? E agora? Mano, eu acabei de chegar, velho. Eu não sei o que ele quis fazer aqui. Vocês pegaram aquilo, velho? Ele mordendo a cabeça da criatura, mano. Arrancou a cabeça da criatura fora. Cadê ele? Será que ele se transformou? Não pode ser. Ó, o barulho é aqui. Eu acho que ele tá aqui. Olha aquilo lá, gente. Olha lá, mano. Eu vou queimar ela no inferno. Da onde nunca devia ter saído. Ele tá cheio de sangue. Calma, velho. Calma, mano. Não precisa gritar, não. Tchau, maldita. Não fale. Cadê o corpo dela? Eu vou acabar com todas vocês. Meu Deus, velho. Eu não sei se eu fico feliz, não sei se eu fico triste, velho. Olha a boca dele, tá sangrando. Vou queimar ela no inferno. E agora? Tacou no portal, velho. Olha como é que tá, mano. Não, não pula aí, não, velho. Não, pula aí dentro. Você vai parar no portal, você pula aí. Olha como é que ele tá cheio de sangue. Sai de perto. Meu Deus, velho. Ai, teu Deus pro amor. Calma, só eu. Sou seu amigo, calma. Will, só eu. O que tá acontecendo? Desculpa, velho. Pô, você tá cheio de sangue, velho. Não vou nem poder filmar isso aí, mano. Não mostra. Não vou poder nem filmar. Foi uma. Não vou filmar muito não, velho. Olhar pra baixo. Você matou a criatura do branca? Uma das brancas. Olha, velho. Existem mais. São mais de uma branca. E ela não é do bem. Como assim, não é do bem? Faz tempo que você tá aqui? Olha, mano. Gente do céu. O que que nem faz, velho? Bom. A manta é minha agora. O que? A manta é minha agora. A manta é minha agora. Sua. Você vai deixar aí? Ah, meu Deus do céu. Mano. A criatura já foi pro inferno, velho. Olha lá, ó. Sumiu dali. Não tem mais nada ali. Will sumiu pelo jeito. Ah, não. Ele tá ali. Calma, mano. Sai daí. O que você tá fazendo aí? Estou me honrando. Foi vingança com as próprias mãos. Mano, ele pegou a criatura do mal, velho. Mereço. Agora é meu. Não existe mais criatura do mal. Você tá me assustando, velho. Não faz isso aí, não, mano. Tira esse capuz aí, velho. Vou queimar no inferno. Tira esse capuz. Esse capuz não me pertence. Não mesmo. Eu vou queimar no. Ô, eu vou ter que ligar pra alguém, velho. Eu vou queimar esse capuz. Olha o sangue nele. Eita. Deu barulho aqui. Tem alguém aqui. Olha aqui lá na boca dele, mano. Se estiver aí, vai te dar comigo. Quem que está aí? Eu não sei o que eu faço com você, velho. Eu já avisei pra ninguém vir aqui. Quantas criaturas existem nesse local? O único fim agora. Não vou filmar muito não, mano. É acabando com todas. Não posso filmar muito. Vocês vão embora. Vambora. Pega essas coisas, vão embora. Estava atormentando. Todo mundo acabou. Mas como é que você matou ela? Como é que você matou ela? Não importa. Olha isso, velho. Eu não vou filmar muito. Vamos embora agora. Você tá fedendo, velho. Que sangue que é esse? Preciso tomar um banho. Este sangue. Este sangue será podre. Vou ter que lavar as minhas mãos. Para acabar com todos esses demônios. Agora, de uma vez por todas. Não existirá mais nenhum demônio que possa destruir a terra. É o fim. Que que você tá falando? Não terá guerra. Não terá guerra. Isso acabou. O único problema é que eu terá que voltar para o inferno. Ah, velho. Vamos, sério. Para com isso. Alguém terá que ir comigo. Para onde? Desde o inferno. Para me libertar. Vamos embora de uma vez por todas. Vamos, mano. Vamos embora. Para com isso, mano. Não vem mais sozinho aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Obrigado.